A questão é como é que a gente modela o mundo, então isso é uma questão, é um problema realmente, é uma situação que a gente tem que pensar. Eu olho o mundo e como é que esse mundo entra na minha mente, como é que eu modelo ele, como é que eu trabalho ele, tá certo? Na verdade, eu gosto de trazer para vocês essa questão, que é a questão da ilusão dos objetos, porque essa questão remete a uma coisa da psicologia, mas ela é importante para vocês entenderem que as escolhas que vocês fazem, elas são uma mera escolha de abstração, tá? Então existe uma noção que intuitivamente a gente chama de entidades ou em algumas áreas a gente chama de objetos, tá certo? Depende da modelagem que você escolher, tá certo? E essa noção intuitiva de objetos e entidades, ela vem da forma como o nosso cérebro opera, tá certo? Que é a capacidade de abstrair coisas, tá certo? Então eu gosto às vezes de falar para vocês o seguinte, o nosso cérebro ele tende a nos enganar, certo? E ele precisa nos enganar para que a gente possa funcionar, tá certo? Então, o negócio está gravando aqui, eu... deixa eu ver... tá, né? Está gravando. Então, o que significa funcionar? A gente precisa acreditar, por exemplo, quando a gente olha as coisas, que a gente está vendo a sala inteira. Na verdade, na verdade, quando o seu olho olha o mundo, ele tem um conjunto de sensores que é discreto. Então, na verdade, na sua retina o que chega são vários pontos. Você não está vendo uma imagem contínua quando você pensa que você está vendo. Você está vendo pontos. E o que o seu cérebro faz? O seu cérebro faz uma combinação desses pontos, tá certo? E transforma isso numa imagem contínua, para você ter ideia. Então, na verdade, na verdade, o que chega no seu olho é uma coisa assim. É um conjunto de cores que são percebidas por sensores e você vê o mundo dessa maneira, assim, ó. Isso é um carro passando. Isso é como o seu olho, né? Você tem vários sensores espalhados. O que o seu olho, o que o seu cérebro faz? Ele pega esses sensores, junta tudo isso, mescla e dá para você entender que você está vendo uma imagem contínua, tá certo? A mesma coisa com as cores. Você tem sensores que conseguem perceber a frequência, que é o do vermelho, a do verde e a do azul. Mas você não olha, você não percebe isso. O que acontece é que o seu cérebro junta isso e você pensa que você vê assim. Mas isso tudo é uma construção do seu cérebro. A mesma coisa é o que a gente chama de visão estereoscópica. Você pensa que você é capaz de ver as coisas em 3D. Na verdade, o que você vê são duas imagens planas, tá certo? Porque você tem dois olhos que projetam numa superfície plana. E o seu cérebro faz uma construção muito complexa, que envolve desde sombra, distância e combinação das duas imagens para dar para você a impressão que você consegue ver em 3D. Tanto que tem uma forma muito usada em trabalhos de geografia ou geossciências, que se chama geostereogramas. Por exemplo, eu tenho essa fotografia aérea. Eu faço duas fotos com uma angulação, que é a mesma angulação que o nosso olho humano tem. E se você usar um aparelho em que você bota, divide, e você bota no olho esquerdo a imagem da esquerda, e no olho direito a imagem da direita, você consegue ver a fotografia em 3D. Tem uma parte que é muito interessante, que esse cara, chamado Bella Yulis, ele desenvolveu uma tese para provar que a gente vê em 3D, porque a gente tem dois olhos. E ele desenvolveu um sistema chamado diagrama de pontos aleatórios. É muito interessante esse diagrama, vocês já devem ter visto aqueles livros médicos, não sei o quê, que na verdade é a mesma imagem, só que coberta com uma superfície de pontos aleatórios. É uma imagem tridimensional, que se você olhar da esquerda, cor de esquerda, da direita, cor de direito, na sua mente se forma em 3D uma imagem que salta do sistema. E isso parece mágica, mas na verdade é só para provar que o olho humano consegue ver em 3D, porque ele consegue fazer esse tipo de construção. A mesma coisa acontece com o movimento. Você tem a impressão de que você vê as coisas se movimentando, mas na verdade o que você vê é, o seu cérebro pega um conjunto de snapshots, junta isso mentalmente e pensa que as coisas estão se movendo. E quem descobriu isso, por exemplo, conseguiu inventar o cinema. Então antigamente existia esse negócio chamado zootrópico. Se vocês um dia quiserem visitar o Museu de Ciências, falar nisso, amanhã o Museu de Ciências vai abrir para visitação, de manhã e de tarde. De tarde vai ter a oficina de lançamento de foguetes. Para participar tem que ter até 14 anos, que não é o caso de vocês. Mas vocês podem ir assistir, é muito legal. Vai ter uma competição de lançamento de foguete e no final do dia vai ter um evento cultural. Então o que vocês quiserem, quem tiver namorada, leva a namorada ou o namorado. Chega lá, olha o museu, o melhor porto de sol da Unicamp. E lá a gente tem um aparelho como esse, que é um sistema que você pega várias imagens, gira, 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 elas vão passando rapidamente e você tem a impressão que elas estão se movimentando. E isso é a base do cinema. Tem uma outra coisa que é muito interessante. Eu gosto muito de mostrar, por exemplo, telas como essa de Félix Zinn. Eu queria que vocês me descrevessem, o que vocês estão vendo aí? Uma cavalaria avançando. E na frente tem o que? Logo ali, separado ali na frente, o que tem? Antes do barco, ali no meio. Correndo na frente de todo mundo. Quem é que está? Um cavaleiro. É isso? E atrás dele vai provavelmente, sei lá, um soldado, um assistente. É isso que vocês estão vendo aí? Bom, se você olhar de perto, na verdade o que temos são borrões. Mas o cara é bom o suficiente para fazer com que os borrões remetam a nossa mente a uma certa distância e uma imagem. E isso é uma estratégia fenomenal de pintura. Está certo? Onde você consegue. Por quê? Porque ele usa a característica do cérebro humano de pegar coisas incompletas e construir na mente. Porque é assim. A gente internamente vê o mundo incompleto. Olha isso aqui. Por exemplo, se você olhar ali atrás, você está vendo que apareceu um exército. É um borrão mesmo, assim, gente. O nosso cérebro é impressionante, não é? É um borrãozão. Como o cara conseguiu fazer isso, eu fico impressionado. Eu olho essas obedeias e falo, caramba, esse cara aqui mandou bem. Se você olhar uma montanha, por exemplo, é a hora que você vai ver o Matrix. E eu disse assim, puxa, mas o que é uma montanha? Existe? A montanha existe? Na verdade, gente, desculpa falar isso, mas uma montanha não existe assim. O que é? Na geologia aconteceu algum tipo de movimento. Pode ser assim. Ela pode ter sido informada pelas placas tectônicas que se apontaram. Não é a única forma de ter uma montanha. Tem outros mecanismos de se ter montanhas, mas esse é um deles. E aí a gente vê aquele negócio que, na verdade, e a gente define uma delimitação e diz isso é uma montanha. E dá um nome até, né? E vai visitar. Então, mas na verdade, na verdade não existe a montanha. Existe só esse fenômeno de formação de alguma coisa geologicamente. Eu gosto muito de perguntar o que é uma estação rodoviária. Quem é que pode me dizer o que é que forma uma estação rodoviária? Se eu tivesse delimitar uma estação rodoviária, o que é que faz parte de uma estação rodoviária e o que é que não faz parte da estação rodoviária? Tem coisa que é óbvia, né? Aquele prédio que o cara constrói. Beleza. Os ônibus fazem parte da estação rodoviária? Quando eles estão lá. Quando eles estão lá? Mas quando eles saem, a estação rodoviária já não tem mais os ônibus, é isso? Se eu tirar todos os ônibus, continua sendo uma estação rodoviária? Então, é incrível como a definição de estação rodoviária, onde é o limite da estação rodoviária, onde ela começa e onde ela termina, é uma mera abstração que nós fazemos. E ela só existe na dinâmica do processo. Ela não existe. Então, é um conceito abstrato na mente das pessoas. Se vocês pegarem o livro Sapiens, não sei se alguém já leu esse livro, mas é um livro excelente, né? Ele começa falando sobre a Peugeot. O que é a Peugeot? Ele começa a questionar, eu achei muito legal isso. Então, a ideia de objeto, ela vem... A psicologia do desenvolvimento, ela questiona muito a nossa noção de objeto. A gente percebe o mundo como objeto, mas isso é uma construção mental. Na verdade, tudo muda. Nada é estável, tá certo? Mas a gente precisa acreditar que existem coisas chamadas de objetos, que a gente inventa mentalmente, para que a gente possa mentalmente ir imaginando as coisas, não é? Por exemplo, a gente sempre diz que cada pessoa sempre muda. Com o passar dos anos, todas as células do seu corpo vão se modificar provavelmente, tá certo? Mas ninguém fica achando que porque uma pessoa muda, aquela pessoa é uma outra pessoa. A gente sempre tem a ideia de que os objetos permanecem, né? A gente não chega... Você chega no dia seguinte e a outra pessoa... Como se você estivesse andando pela primeira vez, aí no dia seguinte... Não, você sempre acredita que é a mesma pessoa, tá certo? E isso é uma abstração mental. É necessário para que a gente consiga sobreviver no mundo. Para que a gente consiga saber como operam as coisas, certo? Então, isso é uma coisa interessante, mas a psicologia estuda isso, para mostrar que, na verdade, os objetos, elas não existem de per si no mundo. A gente acredita, a gente forma no nosso ambiente. E aí, vocês têm que entender isso. Para quê? Porque vocês vão sentar na frente de um cara que vai ser chamado usuário, que é para o cara que você está desenvolvendo, ou o problema, e vocês vão dizer, bom, eu vou ter que imaginar objetos nesse universo, e muitas vezes eu vou ter que inventar objetos nesse universo, porque eu vou construir uma abstração. E eu vou ter que formalizar. Porque alguém acha que é importante formalizar objetos. Então, eu queria agora que vocês pegassem o papel de vocês, e vocês fizessem a seguinte tarefa. Por que formalizar? A palavra formalizar significa, por que é importante representar alguma coisa, formalizar, entenda-se, pode ser um desenho num papel, mas por que é importante representar isso, fazer algum tipo de representação de objetos? Por que seria importante? Dentro do contexto de que eu estou desenvolvendo um sistema de banco de dados. Todo mundo entendeu o que eu pedi? 5 minutos.